A cada um de vocês que nos ajudaram a chegar até aqui, o meu muito obrigado. Falta muito pouco tempo para a libertação do Brasil. Conto com vocês, vamos nos mobilizar, vamos para as ruas, porque nós vamos vencer essas eleições e dar a cada brasileiro um governo honrado, um governo decente, um governo que enfrente de verdade os problemas das pessoas. A vitória está a caminho, conto com vocês, Muda Brasil!